É complicado perder uma pessoa como ele, porque eu sabia que ele ia se dar bem na vida, né? Ele era arteiro, tudo assim, mas ele só queria fazer o bem, né? Tanto que quando ele morreu, ele tava tentando fazer o bem, né? Pra salvar uma pessoa. Era uma conferência de carnaval, então ao amanhecer tinha uma atividade que era uma caça ao tesouro. Tinha umas pistas que eles deveriam buscar, né? E algumas dessas pistas estavam na beira do lago. É um lago inicialmente raso, mas depois ele se aprofunda um pouco. E eles, na verdade, ao pegar essa pista, a pista se distanciou um pouco da margem. E o Maicon foi buscar essa pista. E no fundo, de alguma forma, ele não conseguiu voltar. E ele começou a se debater. E o Franco já havia passado por ali. Quando ele viu os gritos, ele resolveu voltar. E achou que podia tirar o Maicon dentro da água. E se atirou. Mas, na verdade, ele não teve... Não conseguiu. E acabou se afogando também. Já tava o presidente do Sapaz, em frente de casa. Ele mesmo me falou. Ele me pediu perdão e falou... Viu, mas eu perdi o Maicon, né? Depois disso, a gente entrou. Eles foram falar pro meu marido. O que tinha acontecido. O Maicon. Era um menino, como qualquer outro, né? Mas era um menino muito alegre. Ele... Eu não tinha tristeza perto dele. Abalou muito até a minha vida espiritual. A gente fica com muitos porquês. Não consegue entender, né? Sei que... Tudo tem uma razão. Mas no momento que eu tô vivendo, eu não tô achando essa razão. É uma coisa muito frustrante, né? Não é porque temos esperança que nós não choramos, que nós não sentimos saudade. Achei incrível que o Senhor preparou a minha esposa e ela... Nossa, ela tá uma rocha. Ela tá firme. Então, depois que aconteceu isso, eu me interessei muito pelo mundo espiritual, né? Porque eu tenho um pedacinho de mim lá. O que eu aprendi... Como ele... Ele não tinha o sacerdote de Muxerreque ainda, né? A gente precisa fazer as ordenanças. Quando chega no versículo que diz que o Evangelho é pregado para aquelas pessoas que não ouviram. Meu filho mais velho estava lendo essas escrituras. Ele falou, mas pai, nós precisamos ajudar o Franco a fazer isso. E combinamos de ir ao templo o mais rápido possível, assim que conseguimos os nomes, o processo, tudo certinho. Levamos o nome dele no templo. Quando eu saí do templo naquela noite, é que tudo estava bem. Não tínhamos que nos preocupar com muita coisa, não. Ele estava bem. Desde criança, ele sempre, sempre teve na cabeça dele que ele ia fazer missão, né? Então, não era nada difícil para ele. Então, todo domingo ele ia ser com os missionários. Nós temos um forte sentimento de que ele está servindo como missionário. Ele amava esse Evangelho, ele amava pregar. Acho que ele está pregando o Evangelho lá também. Um instante me bateu um desespero, né? Mas realmente o Senhor confortou o meu coração. Eu achei força, assim, eu nem sabia que tinha toda aquela força para passar por aquilo. Eu comento com as pessoas que nunca houve um momento que eu estive mais próximo do Pai Celestial como agora. Como ele ia fazer uma missão aqui, eu tenho certeza que ele está sendo preparado. Isso me conforta. Legenda Adriana Zanotto